Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui hoje fazendo mais um vídeo aí pro canal PlaySaud O vídeo de hoje galera é só pra dar uma notícia pra vocês aí Vocês devem ter visto aí no título do vídeo É uma notícia ruim e uma notícia boa Primeiro eu vou dar a ruim Vou deixar a boa pro final pra dar uma alegrada na tristeza da ruim Vou deixar a boa pro final pra dar uma alegrada na tristeza da ruim Então, a notícia ruim é que eu vendi os Hummer Não sei se vocês lembram dos meus Hummer 4.7 Que eu montei e comprei eles queimados por 200 reais Arrumei e coloquei no meu carro com um driver de 305 Tava dando um som até bacana Aí veio um doido aqui, viu tocando Quis levar embora Me infernizou pra levar embora Aí como eu não aguento ver dinheiro Eu vendi galera Eu vendi E a notícia boa é que entrou dinheiro, né? Entrou dinheiro Se não entrar dinheiro a gente não vive, né? Então entrou dinheiro Essa é a notícia boa Mas eu não podia ficar sem som no carro, né? Então eu... Como eu pego som direto aqui Aparece som direto Compro som Vendo som Eu peguei uma caixa aqui Com dois Hummer Aliás, dois Hummer Tô sonhando com Hummer Dois Rex de 400 RMS Tá? Esses dois Rex Eu fiz rolo naqueles cara preta Que eu peguei Que eu comprei barato também Comprei o som completo lá Peguei os cara preta Troquei nos Rex Peguei uma voltinha em dinheiro E agora O que tinha aqui pra me instalar É os Rex Os Streets tá aqui, ó Os Streets tá aqui Não sei se vai dar pra vocês verem aí Que tá meio escuro Lembra do Streets que eu comprei Com corneteira O TS-1300 E o TS-400 E o aparelhinho da Pioneer, tá? Eu peguei a corneta A corneteira que eu comprei junto com essa caixa Coloquei no meu carro E peguei Os Rex de 15 Que eu achei que os Rex de 15 Deu mais grave que os Streets Então eu coloquei os Rex de 15 E a corneteira que eu comprei junto com os Streets Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou Ah, tem uma outra Uma outra notícia também Boa e uma ruim Bom, galera Aqui tá o Hummer de 15 Não sei se vocês lembram Da sucata Que eu comprei Eles estavam bem zoadinhos Eu reformei eles, né? Fá um tempo que esse aqui tá parado E ficou o outro Hummer pra Pra montar Que tava com o imã quebrado Vocês lembram? Então Olha a situação do danado Eu coloquei ele de molho aqui, ó Na água com o Solopan Pra descolar o imã que tava aqui Deu certo Descolou o imã Mas olha a situação que ficou Acabou com o negócio Ferrujou tudo Mas eu vou fazer um vídeo aí Mostrando pra vocês Como tirar esse Eu limpando Eu vou limpar aqui bonitinho E vou mostrar pra vocês Montando o outro Hummer Que é os dois Hummers Que é o Hummer que é par desse aqui, ó Tá doidinho pra fazer par com alguém Não sei se vocês lembram Já faz um tempo Que eu tô com esse Hummer aqui Acho que vai fazer Quase um ano já Que eu tô com esse Hummer Eu acho Não tenho certeza não Mas Se não for um ano Faz uns oito meses pelo menos Então vou mostrar os dois Funcionando pra vocês ainda Agora vamos lá ver o Vamos lá ver o som, né? Aí, os dois RECs de 15 Lembrando que ele é 400RMS só, galera Essa corneteira 4D200 e 2Twitter ST200 Que é a corneteira que eu comprei Junto com os Street E os módulos Não sei se vocês lembram O TS800 já tava no lugar E o crossover também O único módulo que tava ali Era o 3.5 Que foi vendido junto com a caixa Eu vendi o módulo A caixa A corneta Aquela cornetona A D305 E aquela bateria Freedom Que tava atrás do banco aí Que tava atrás da caixa Bateria vermelha De 115 amperes Tá? Então aqui, ó Eu liguei o TA2000 agora Pra tocar os Os dois RECs de 400 E o TS800 E o TS800 continua Nas cornetas Tá? Ali tava a fonte Eu tirei a fonte ali Pra testar a módulo A fonte tá em cima Da bancada ali Então aqui Tá tocando só com a Bateria original do carro Não tem bateria auxiliar Beleza? Vou ligar o som Pra vocês verem aqui Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.